Música Eu tinha uns ralocinhos aqui. Eu não sei que cor não, eu vejo a cantinha. Dizem que é o melhor. Tem que ser bom de verdade. É, você tem que ter feito que é bom. Ele arruma os galos bons. Eu vou tirar uma foto desse, ele vai mostrar o Jondelé. Jondelé é o que eu gostei, né? É. Quando eu estiver aí, ele só tinha galbão também, viu? Eu levar os meus lá para brigar direto. E o pau que é bravo. Eu não gosto de deixar brigar, né? Eu não gosto de deixar brigar, né? Eu levava. Menino não é tentado, né? Dizem que eu acho um vídeo aqui para brigar, mas o meu, o Jondelé furou o zóio do meu. Não! Gente, só fiz um minutinho. O Jondelé treinado na briga, porque veio lá do Neu Serrano. E é! É brigado. E lá no Neu Serrano é do fio vivo. E foi excluído da briga lá.